A PGF, Polícia Rodoviária Federal, eles sempre estão fazendo os trabalhos de rotina de fiscalização. E o posto da 163, que é o posto principal que dá acesso a Rondonópolis, eles avistaram o ônibus, porque teria informações que dentro desse ônibus um passageiro estaria transportando uma grande quantidade de droga. Foi feito a parada deste veículo e indagado um dos passageiros. E esse passageiro, bastante nervoso, falando palavras, desanexas, foi realizada a busca pessoal. E aí, em dado momento, a PGF foi revistar a bagagem desse passageiro e foi constatado uma grande quantidade de droga. Inclusive, vocês já estão acompanhando nas imagens. Inclusive, o PGF realizando a pesagem da droga, porque a droga foi encontrada na bagagem desse passageiro. Ele já foi preso na hora por estar transportando essa grande quantidade de droga, que após ser pesado, ela foi pesada e teve aproximadamente 6 quilos de maconha. É isso mesmo, 6 quilos de maconha foi pesado nessa grande quantidade de drogas. A polícia fez ali, né, todo o trabalho, a PGF, ele foi encaminhado às providências legais. Vai responder pelo transporte da droga e também pelo tráfico de droga, através de um belíssimo trabalho da PGF. São os policiais que estão sempre nas rodovias, estão sempre na BR. Esta interceptação foi realizada na 163, inclusive no posto fiscal. Durante a fiscalização de rotina realizada num ônibus interestadual, que vinha de Porto Alegre até Santarém, foi abordado um passageiro que apresentou, está bem nervoso, com a presença policial. Em conversa rápida, ele não conseguia responder simples perguntas. O que levou a equipe, né, pelo fundado suspeito de estar levando alguma coisa, é fiscalizar a sua mochila. Dentro da mochila foi localizado aproximadamente 6 quilos de uma substância análoga à maconha, que ele admitiu que era da sua propriedade, que ele estaria levando lá de Pedro Roca Baleiro, né, no Paraguai, até o município de Sinop, aqui no Mato Grosso, e receberia a quantia aproximada de 2 mil reais para fazer esse transporte. Com a imagem de Jason Parreira, J. Ribeiro de Itiquira, para o grupo Mato Grossense de Comunicação.